Voltamos agora com o programa Conexão Empresarial, estamos com o Ednilson Soares da Elo, conhecido como sócio da Elo Construtora, ele vai nos contar que tem muito mais só que a Elo Construtora. Mas antes, Ednilson, como é que foi essa transição? Agora eu não sou mais empregado, eu tenho meu empreendimento e eu vou me arriscar só no empreendimento e vou sair do cartório. Como é que foi essa decisão? Na verdade, enquanto eu estava com a Terra Incorporações, que é a empresa de premaldados, durante todo o período eu ainda continuei no cartório. Nós tivemos, a gente fala que todo mundo às vezes só vê o crescimento, mas os tombos a gente, quase ninguém vê. Nesse período também nós tivemos um problema, uma fase muito difícil, nós tivemos uma alta muito grande do cimento, várias empresas começaram a se estabelecer em Caratinga no mesmo ramo e a gente era pequeno, não tinha muita condição de sobressair. Tivemos um problema também com recebimentos de alguns serviços que foram feitos e decidimos fechar a Terra Incorporações, em virtude de ter um capital mesmo para continuar investindo. E me surgiu uma oportunidade de trabalhar numa outra empresa do segmento, que foi a tradição. Eu fiquei dois anos lá na tradição construtora, em algumas obras em parcerias, onde a gente fazia as obras em parcerias e tinha um retorno sobre o resultado final da obra. E logo depois desses dois anos, quando eu pude me capitalizar de novo, foi onde surgiu a ideia de montar a Elo Construtora. Com mais dois sócios, amigos meus, nós criamos a empresa e estamos aí até hoje. Mas aí da Elo Construtora você começou a crescer e diversificar outras empresas. A Elo Construtora tem sete anos, não é isso? Sete anos. Sete anos. E as outras empresas, como é que você foi abrindo? Porque hoje você é sócio e administra quatro empresas. Sim. Não é? Eu queria que você contasse um pouquinho mais. Então você teve a Elo Construtora e essas outras três empresas, como é que foi a criação de cada uma? Da Elo Construtora, nós vimos a necessidade de uma loja de material de construção. Porque nós já estávamos trabalhando em toda a região, com obras públicas e dentro de Caratinga, com obras particulares na construção civil. E há dois anos e meio atrás, nós montamos a loja de material de construção. Foram até os mesmos sócios da Elo Construtora, os três sócios. Nesse meio tempo, como na verdade a material de construção era uma empresa menor, com a lucratividade bem abaixo da construtora, eu tive a oportunidade de comprar parte dos meus sócios. E continuei com a Elo Acabamentos. E no mesmo período, nós vimos a necessidade de criar a Tecpav, que é uma empresa que é a junção da Elo Construtora com o Britador São Geraldo, onde nós criamos uma empresa de pavimentação asfáltica, drenagens e todo tipo de serviço de pavimentação. Só para me entender, a Elo Construtora é sócia ou você que é sócio? Não, a Elo Construtora, eu e meus três sócios, são sócios juntamente com o Britador São Geraldo. Nessa nova empresa? Nessa nova empresa que é a Tecpav, pavimentação asfáltica. E a administração é feita na Tecpav por mim e pelo Glauco do Britador São Geraldo. E agora, no final do ano de 2008, eu tive a oportunidade de ganhar um processo excitatório, junto ao CEASA Minas, de um empreendimento totalmente diferente do meu ramo, que era o processo de higienização, limpeza, vendas e aluguel de caixas plásticas dentro do CEASA. Inclusive, já vi até um estudo feito sobre isso, me salvo engano, tem uma monografia do curso CES Contáveis aqui, em cima disso, mostrando que isso afeta diretamente a qualidade e o próprio produtor pode, mostrando esse cuidado, vender melhor. Ele está comparando, me parece, acho que com o CEASA de São Paulo, lá na CEASA, né? CEAGESP. Mas eu não sei se é de São Paulo, do interior. Me salvo engano, a PCIS está sendo conduzida pelo Zé Carlos, né? O coronel Zé Carlos, professor do curso de contáveis aqui, eu não sabia que era relacionado à sua empresa. Mas é essa atividade mostrando que muita gente fala, ah, a caixa de madeira é mais barata e tal, mas a qualidade, a conservação do produto, ela pode influenciar no preço final. Interessante isso. Mas a caixa de madeira não é mais barata, na verdade, ela é mais cara. É mais cara. Hoje, para mudar uma cultura, é muito difícil, né? Nós tivemos, graças a Deus, uma intenção muito grande dos produtores de Caratinga, e quando eu montei o banco de caixas, eu pude levá-los a outros bancos de caixas que já estavam montados, antes de todo o processo, para eles conhecerem. Então, eu tive um apoio muito bom. E hoje, o CEASA de Caratinga, ele já é o segundo de Minas Gerais a montar o banco de caixas e funcionar. Entendeu? Nós temos bancos de caixas hoje no Brasil, que já foram montados há mais de cinco anos e não funcionam. E hoje, Caratinga funciona. E como é que você consegue administrar isso? Funciona como um grupo econômico mesmo? Tem uma administração central, essas quatro empresas? Como é que o Ednilson consegue administrar quatro empresas com vertentes completamente distintas? Isso. A parte administrativa, ela é toda feita num local só. Então, isso é o que ajuda nessa administração. Onde a gente tem todos os números, dados, a gente investe muito em pessoal, treinamentos. E os funcionários, nós temos eles como companheiros. Lógico que dentro de uma empresa nós temos vários problemas, é todo dia, é um problema diferente. Isso aí é cotidiano de todo mundo, é a realidade posta, né? Isso. Mas nós temos funcionários que estão com a gente há 12 anos. Hoje, o grupo que você administra tem quantos funcionários? Hoje, em torno de 120 funcionários. Só em Garatinho? Só em Garatinho. Quer saber um pouco mais? Aguarde e confira no próximo bloco.